São dois padres do Paraná. Paraná, Tomazina. Tomazina, cidade? Sim. É Tomazina. Que bacana. Quantos quilômetros? Ah, 500 quilômetros. Ô, louco, velho. Viajaram bastante. Que legal. Eu só assisto Vubonésio. Oh, meu Deus do céu. Vocês gostam? Vocês divertem? É mesmo? Custou mais ver, hein? Custou mais ver, hein? Hoje ele não veio aqui ainda. Ah, não. Vai sentando. Vai sentando. Ó, ó, ó. Ó a gente que o senhor Alésio chega mandando. Ó. Ó, eu vou pegar o seu aparelho. Vou pegar o seu aparelho. Caralho. Só um minuto, senão ele não conversa com a gente. Não se comunica. Como? Ah, sim. Vocês falaram que não queria mais eu aqui. O que tem? Eu vou embora. Hã? Cale. Hã? Cadê meu beijo? Ó, ó, ó. Opa. Ó, ó. Já chega. Linda. Oi, vô. Pega aquele coisinho de limpar o aparelho. Eu acho que deve estar sujo. Tá. Pode deixar. Ó, entra por lá. Aqui tá tudo azul. Tá bom. Licença. Um minutinho, tá? Oi, tia. Tudo bem? Boa tarde. O tio que resolveu uns negocinhos. Aí vai pra lá, vai pra cá. Cadê o carro hoje? Enrolei hoje. Enrolei. Mas amanhã vai ter que dar uma puladinha lá pra região de Fortaleza. Aí tava resolvendo umas coisas. Fui pegar o carro pra gente viajar. Tá bom, tia? Obrigado, tia. Mais uma vez por estar aqui com a gente ajudando, hein, tia? Deus abençoe demais. Obrigado, viu, tia? Obrigado mesmo, de coração. Pessoal, tamo chegando. Boa tarde, boa noite. Bom dia. Onde quer que vocês estejam. Hoje é quinta-feira. A gente tá fazendo um barulho aqui. Eu vou ter que parar.